Oi gente, tudo bem? Gostaram da minha blusinha? Vou mostrar pra vocês como fazer isso aqui. Não é uma blusinha. Uma tática muito legal, muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer em casa. Não precisa de habilidade manual, não precisa mexer na máquina de costura, não precisa de nada. Querem ver? Então vamos lá. Isso aqui, gente, é uma camiseta do marido. Uma camiseta em que eu enfiei só a gola por aqui. E aí o que eu fiz? É uma camiseta fit do meu marido, né? Então não era uma camiseta larga dele. Era uma camiseta que ficava justinha. Então ela vai virar uma bata pra mim. Se você pegar uma camiseta uma larga, vira um vestidinho super legal. O que você vai fazer? Vai enfiar a gola aqui, aí você vai pegar essa manga, fazer aqui como se fosse uma dobra da própria modelagem do tecido, e vai enfiar a gola aqui, ó, a manga aqui, fazendo o contorno, tomara que caia. Mesma coisa do outro lado. Vai pegar a manga, vai fazer aqui uma dobradura bonitinha, né? Pra parecer que foi da modelagem da blusa. E tá pronto, gente! Que tal? Gostaram? Se vocês gostaram, compartilhem, tá? Ajudem o canal a crescer. Muito obrigada por assistir!